Olá, meus irmãos Umbandistas, meu nome é Adélio Simões, estamos mais uma vez aqui conversando sobre Umbanda. Hoje eu vou dar algumas dicas de incorporação. Como eu disse no vídeo anterior, a incorporação não é o objetivo principal da Umbanda. Mas eu sei que se você não tiver informações sobre isso, você vai procurar em diversos lugares e muitas vezes procurar informações ou encontrar informações desconexas e confusas. Como foi dito no vídeo anterior, a incorporação é um conhecimento, não só da entidade que está se conectando ao seu campo mediúnico, mas consigo mesmo. Você é muito nervoso e não sabe trabalhar o seu nervosismo? Isso vai ser transmitido para a sua incorporação. Eu lembro de um médium em que o preto velho dele falava palavrão. Chega a ser engraçado agora, mas chega a ser assustador na hora, porque você sabe, você tem o conhecimento de que aquela manifestação é do médium. Ele estava incorporado, mas passou à frente. E cada vez que você passa à frente, você deixa de receber algo benéfico a si mesmo, de um conhecimento de luz, um conhecimento espetacular que as entidades podem transmitir. Não só as pessoas que estão se consultando, mas é você mesmo que está ouvindo. Porque eu sei, hoje, vamos dizer que 90% dos médios são conscientes, ou 99%, pois eu tenho uma teoria. Pode ser que a inconsciência seja simplesmente não lembrar da incorporação ao final dela. Como verificar isso? Possível. Hoje, tenho encontrado pouquíssimos médiums inconscientes, como muitos eram no passado. E não tem problema, isso é normal. É uma característica comum. É até ótimo. Eu sou consciente. Eu aprendo muito com a consciência. Consciência, na verdade, é um termo não muito bem colocado, porque a partir do momento que estamos em um estado alterado de consciência, não podemos estar conscientes. Mas é um termo que eu uso para indicar que eu também estou ali na hora da incorporação. E não me sinto um canalha ou enganador, porque eu também estou ali escutando, vendo, fazendo parte do trabalho. É ótimo. Eu aprendo. Você que está começando, acredita na sua incorporação. Acredita que está incorporado. E deixe para o seu pai de santo, mãe de santo, padrinho, madrinha, ou comandante da sua casa, lhe indicar. Você errou aqui. Você errou ali. Faça dessa forma. Faça dessa outra. Confia. Deixa a energia fluir. O que eu vejo muito hoje em dia são os médiums segurando. E a principal desculpa para isso, ou justificativa, é que eu não quero mistificar. Eu não quero ser um médium que engana as pessoas. Tira isso da cabeça, meu irmão. Você não vai enganar ninguém. Se você tem essa preocupação, tenha em mente que você é uma pessoa honesta. E se você é uma pessoa honesta e tem bom senso, isso nunca vai acontecer com você. Isso irá acontecer quando você perder a sua honestidade, perder a sua sinceridade, perder o seu bom senso. Deixe a energia fluir como ela deve fluir. Se você tem que levantar o braço, levanta o braço. Se você tem que dançar, dance dentro do bom senso. Se você sente que você precisa girar, gire dentro do espaço indicado, dentro do bom senso. E se você fizer algo errado, tenha o comandante da sua casa, que vai lhe dizer exatamente, até aqui está bom, a partir daqui não. Confie, tenha fé. Nós estamos no ramo, na área do conhecimento, chamado religião. É a fé que move a religião. Ciência, os experimentos e as evidências. Na religião, a fé é a principal evidência. Você está na sua gira, fecha os seus olhos, fechou os seus olhos, sentiu a energia do caboclo, por exemplo. Não tenha vergonha, sinta a aproximação do caboclo. Perceba por onde ele melhor se acomoda no seu aparato mediúnico. Consegue entender o que eu estou querendo dizer? Se o seu caboclo, normalmente, quando chega, você sente um arrepio no seu braço direito, registra. Essa é a manifestação do meu caboclo. Guarda. Confia. O que falta para você confiar? Se você não confia nas entidades de luz que lhe acompanha, em quem que você vai confiar? Se você não confia no seu dirigente para lhe dizer o que é certo e o que é errado, em quem você pode confiar? Se existe um problema de diálogo entre essas pessoas ou entre esses seres espirituais, resolva-os. Ou os resolva. Dialogue. Não é esse o objetivo? Feche os seus olhos. Sinta a energia fluir. Deixe as coisas acontecerem. Vai incorporar o caboclo? Pensa na mata, nas folhas balançando, nas árvores, nos animais, nos animais de poder, nas ervas de poder, no som dos atabaques, das palmas, dos cantos, dos pontos. Respire essa energia. E incorpore. Não tenha dúvida que você está incorporado. Não tenha dúvida que existe a manifestação da Umbanda no seu corpo, no seu aparato mediúnico. O que você precisa para ter essa confirmação? Andar na brasa? Colocar a mão no caldeirão fervendo? É assim que você comprova que está incorporado? Ou é através dos resultados, das suas palavras, das suas ações, quando incorporado? De que adianta você andar sobre o vidro? Ou engolir labaredas de fogo? Se você não ajuda ninguém com isso? De que adianta essas provas ridículas de incorporação? Se elas não ajudam aquele que mais deve ser ajudado? O consulente e o próprio médium. Não sei se você entende onde eu quero chegar. Pare. Pense. Por que eu estou aqui com os olhos fechados? Chamando a força do caboclo, do preto velho, do exu, da criança? Por que eu estou fazendo isso? É essa verdade que vai libertar o seu aparato mediúnico a incorporação verdadeira. E não arriscar o ponto da forma como deve ser arriscado. Você está começando agora. Você tem o direito de errar. É por isso que existe o comandante do terreiro. O pai de santo ou qualquer pessoa que seja responsável por essa função no terreiro. Eu vejo médiums que fazem todos os preceitos ou indicações para incorporação. Tomam seus banhos, acendem suas velas, fazem suas firmezas. Mas não tem o principal. O coração cheio de amor pela Umbanda. De que adianta você se dedicar a todos os rituais e não ter aqui no coração amor pela Umbanda? E de que adianta o contrário? Para incorporar qualquer entidade na Umbanda. Qualquer divindade. Orixá é a entidade. O que você precisa primeiro é ter o coração aberto. Se você acha que o que eu estou dizendo agora é um clichê ou é uma coisa bem babaca, por assim dizer, é porque você não está entendendo. Ou ainda não entendeu que o amor pela Umbanda é o que causa aquele arrepio quando a entidade se aproxima. Que dá aquela vontade de você ir no terreiro e ajudar as pessoas, de ajudar a si mesmo a evoluir, ajudar os seus irmãos. É isso que determina uma incorporação forte, benéfica, que lhe retira a mistificação que é um dos seus principais medos. Quer incorporar Exu? Pomba gira? Feche seus olhos. Sinta a vitalidade, a força dos dois. Respira. Sinta primeiro no coração, na pele, no aroma, no seu campo mediúnico. Volte-se para si mesmo. Feche seus olhos e transmita as mensagens que devem ser transmitidas. Seja você o reflexo das suas entidades de luz. Se você tem dúvida que essas entidades atuam em você, retira isso da tua frente. Não vão lhe trazer nenhum benefício. Tenha bom senso, disciplina, amor, vontade. Acredite e tenha fé. Mas nada é necessário para que você incorpore, meu irmão. Confia. Pensa na mata para o caboclo. Siga as instruções do seu sacerdote. A encruzilhada para o Exu. Vai incorporar Ogum. Entenda que ele é marcial. Entenda que as respirações de cada um deles e os gestos têm um fundamento, têm um sentido. Quer um exemplo? E esse quem me ensinou foi Alexandre Cumino. Em uma de suas aulas, recomendo. www.umbandead.com.br Aulas de teologia espetacular. Ogum é marcial. A respiração dele... Marchando com seu exército. Isso não é um trejeito de quem incorpora. É uma característica da entidade incorporante. O canto da sereia, o canto de Iemanjá, é uma característica dessa entidade incorporante. Não é um vício de incorporação. Entende? Isso é essencial. Essa energia fluindo para Iemanjá. Essa retidão para Ogum. Oxum na sua graciosidade. Yansan na sua força. Xangô nas suas pedreiras. Tem um sentido. Confia e deixa esses gestos e essas respirações fluírem pelo seu campo mediúnico para uma boa incorporação. Eu vou acabar repetindo o que eu já disse antes. Você e a entidade formam aquela terceira pessoa. E quem está conduzindo naquele momento a incorporação são os dois. Você em alguns momentos entrega o seu corpo à entidade. Em alguns momentos ele entrega a você a própria consulta. Não é vergonhoso. Isso é normal. Acredita que você também é capaz de ajudar as pessoas e não só as entidades. Se não você vai ser um médium, você vai ser um bandista de gira. Você só pode ajudar as pessoas sexta-feira na hora da gira, incorporado. Você não tem capacidade de ajudar as pessoas no meio do trabalho? Quando alguém lhe diz, olha, eu estou triste hoje. Ou eu estou chateado, estou me sentindo carregado. Você não consegue transmitir uma mensagem de harmonia e de paz para essa pessoa? Então para que você serve? Para incorporar? Você é um telefone da espiritualidade? Em que transmite a mensagem quando está incorporado? Você não precisa da incorporação para ajudar as pessoas. Você não precisa somente da incorporação para isso. Acredite que você está em conexão com as suas entidades 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ou 366 no bissexto, né? Transmita a todo momento e seja o portador da voz de Aruanda. Todas as horas, todos os dias. Seja o porta-voz. E no lugar de dizer, o meu caboclo, o meu Exu, Diga, sou o porta-voz do caboclo Sete Montanhas. Coloque para você também a responsabilidade de tudo isso. Ou, o caboclo que trabalha comigo é o Sete Montanhas. Volte a ter responsabilidade pelos seus atos. E reconhecendo que você é parte importante desse processo, Esteja presente nas incorporações e no dia a dia, Transmitindo as mensagens das entidades de luz. Você vai aprender e vai ajudar o próximo. Seja um portador das informações de Aruanda. Assim, você vai incorporar qualquer entidade E transmitirá muito melhor, mais consciente, responsável, Tudo aquilo que a pessoa que lhe procurou precisa E que você mesmo precisa saber Para evoluir espiritualmente, Chegando ao seu objetivo final. Que vai depender de cada um de vocês. Meu nome é Délio Simões. Obrigado mais uma vez por fazer parte desse canal E ter me escutado por esses minutos. Ter paciência. Estou iniciando agora. Eu fico um pouco tímido com a câmera. Às vezes me empolgo demais. Não estou editando o vídeo como eu deveria editar, Pois não há tempo suficiente para isso. Mas eu não desisto. Vou continuar e evoluir junto com você. Tanto quanto. Tanto quanto não. Vou evoluir junto com você. Na captação dos vídeos, Na captação do áudio. Eu sei que tem um chiadinho aí que eu não consegui tirar. Não tenho capacidade técnica para isso. Mas o importante é fazer. Passei alguns anos querendo gravar esses vídeos E ficava esbarrando nos conceitos técnicos e teóricos. Eu hoje parei com isso. Liguei a câmera e resolvi olhar para ela E começar a falar. Eu quero chegar até você e lhe ajudar. E com isso, ajudar a mim mesmo. Cada vídeo que eu gravo, eu evoluo. Cada incorporação que eu tenho, Cada consulta que eu dou, Eu também evoluo. Pois aprendo e aprendendo, Nos tornamos pessoas melhores. Música... 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 Legenda Adriana Zanotto